Olá, amigos do YouTube! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje nós iremos confeccionar a terceira peça daquele nosso kit de bolsa, agenda, porta-cheque, carteira e porta-óculos. Pessoal, nosso kit vem assim, ó. Duas partes internas com o sulfite e duas partes externas com o sulfite, mais o fechinho, tá? Pra colagem eu vou precisar de um tecido interno, um tecido externo, duas laterais pra fazer a parte da lateral molinha e dois pedaços de papel termocolante. Por quê? Lembra a parte da bolsa naquela aula anterior, que a gente tem as laterais da bolsa molinha? É por isso que eu vou usar o termocolante, tá? Então vamos começar a colar. Pra montagem, novamente, eu preciso da reguinha, marco as duas laterais e vou colar. Uma lateral pra um lado da linha. A quantidade de cola, gente, é o suficiente a largura do sulfite. Aperto do lado de cá e vou colar o lado de cá, ó. O que que eu faço, gente? Eu preciso, aqui no nosso kit, quando vocês recebem, vem escrito interno e externo. O interno vem um izinho assim e o externo vem um izinho assim. Cuidado pra vocês não inverterem as partes, porque a parte de fora, olha, ela é maior. Então fica errada a montagem do kit. Montei a parte interna, agora eu vou montar a parte externa. O mesmo sistema. Passo cola de um lado. Colo sempre. Quantidade suficiente que encaixa aqui no meu sulfite. O sulfite também tem um tamanhinho diferente. Pra aquele lá interno é menor. Prestem atenção nisso, tá? Ó, colei igualzinho. Um pra cada lado. Daí eu fiquei com o lado externo e o lado interno. Se o meu tecido for claro, como esse daqui, eu jogo os ezinhos pro lado de trás, porque daí não marca, ou então eu apago com uma borrachinha, tá? Vamos começar a colar por esse daqui, ó. Eu passo cola. Eu teria que pôr o tecido aqui embaixo, porque ele já vai certinho de visão de um lado e de outro. Mas como essa peça é pequena, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou colar e vou centralizá-la aqui. Mas olha só por que que eu não pus a peça pra vocês. Vou puxar um pouquinho pra cá, ó. Olha por que que eu não pus. Se eu fizer isso na hora de eu fechar, essa parte aqui talvez fique de ponta cabeça. Então eu tenho que prestar atenção nisso, tá? Então olha só. Se eu fizer isso, vai ficar mais flores aqui. Então eu vou colocar essa parte aqui, ó. Na hora da montagem dessa parte externa, eu tenho que ver o que vai ficar melhor aqui na minha tampa. Porque a hora que fizer isso daqui, esse desenho tem que tá melhor, tá? O que que eu vou fazer? Passar bem a mão, porque eu dobrei e ainda tava molhadinho. Depois eu vou lá pro ferro. Colei esse lado. Agora eu vou fazer a canaleta. Passo cola, vou pra um lado e pro outro. Primeiro lado que já tá colado, ó. E depois eu passo pro outro lado. Vocês observaram que eu não coloquei direto em cima do tecido. Levantei uma parte e fiz outra. Eu vou fazer isso no tecido de bolinha. Porque daí não tem problema. Esse daqui tinha posição o tecido. Então eu tenho que pensar direitinho pra que lado eu vou, ó. O corte agora é assim, gente. Eu corto aqui os dois cantos, tá? Na parte que é arredondada, eu vou cortar arredondado. Não chego muito próximo aqui desse papelão. Por quê, gente? Porque quando eu virar, ele aparece o picote muito aqui perto. E daí aparece aqui o papelão. Então eu não posso. Olha só agora. Vou começar por essa voltinha. Que é a mais difícil pra vocês. Depois que eu picotei, eu vou... Com cola até a ponta, ó. Daí eu vou puxando. Com a espátula dá certo? Não dá certo. Porque a espátula me traz muita coisa. O cantinho tudo bem. Mas aqui, ó. Eu vou puxando um por vez, ó. Tá, ó. Puxo. Depois eu vou levantar pra vocês olharem. Posso deixar ele ficar embolado? Não. Tem que ficar assim, ó. Tá? Agora eu vou fazer essa parte aqui. Fechei aqui embaixo. Fechei aqui e apertei bem os cantinhos. Agora eu vou fazer essas duas laterais. Ficou certinho, ó. Todos os lados virados. Vou fazer da mesma forma com o lado interno. Agora eu posso colocar ele no meu tecido aqui em cima. Alinhar a bolinha. E vamos lá. Passo a mão. Analeta. 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 Espátula. Primeiro pro lado que eu já colei. Agora eu levanto o outro lado do... Eu observei que esse cantinho aqui não tá bem colado, ó. Eu passo um pouquinho aqui. Colo ele primeiro. E daí eu desço o tecido aqui, ó. Tá? Passo ele bem. Corto os quatro cantos. Só que não serão os quatro assim, né? Aqui tem que lembrar que tem que arredondar, olha. Fica mais fácil arredondar pra não enfiar muito o resto de tecido pra dentro. E picoto meio longe da base. Deixo uns milímetros separando porque senão aparece. Tá? Limpo minha mesa. Beleza? Vamos lá. Faço o primeiro lado do picote. E daí, olha só. Posso puxar a primeira parte e fazer o canto com a espátula. Depois eu vou puxar com a mão. Daí vem um por cima do outro. Ó. Tá? E cantinho. Ó. Ficou perfeito. Agora eu vou fazer o lado oposto. Fiz o lado oposto. Ajudo com a espátula. Cantinho pra dentro. As outras duas laterais agora. Puxo com a espátula. Puxo com a espátula. Meu cantinho aqui não tava bom. Eu abri novamente e fechei, tá? Antes de puxar, eu tenho que me certificar se meus cantos estão bem coladinhos. Então, olha só. Então, olha só. Agora eu estou com as duas laterais. A externa e a interna pronta. Vocês vão ver que elas se encaixam direitinho, ó. Uma dentro da outra. Vou reservar, deixar aqui, ó. Pra fazer as minhas duas laterais. Lembra? Aquela lateral com papel termocolante. Nós vamos fazer igualzinho a bolsa. Vou lá pro ferro. Olha. Dobrei ao meio. Como aquela lateral de bolsa. Lembrem? Dobrei ao meio. Coloco o termocolante. A cola dele pro tecido de baixo e o papel pra cima. Passo, que senão o papel grudaria no meu ferro. Cuidado que ele fica muito quente. Quase queima o dedo. Daí, ó. Vou virar pra cá. Se a pontinha não quiser vir, você segura a pontinha aqui e puxa, ó. Daí o dedo gruda, a gente puxa no sentido contrário. Agora vem pra cá. E passo novamente, ó. Ele fica certinho, durinho. Vou fazer novamente, ó. Dobrei o tecido ao meio. Vinco aqui o centro. Abro, tá vincado. Lado da cola do papel pra baixo e o papel pra cima. Passo o ferro. A cola tem que ficar aqui no papel, ó, gente. Tá? Eu vou dar uma dica pra vocês. Se vocês não tiverem esse papel termocolante e quer fazer rápido, ó. Passo novamente por cima pra grudar dos dois lados, tá? Vou voltar lá pro meu lugar. Pessoal, uma dica. Se vocês não tiverem termocolante em casa, que é muito difícil, qualquer cola de tecido, essa mais pastosinha, ela fica ótima. Vocês passem um pouquinho entre os tecidos, fecha no meio, vai lá, passa com ferro que dá certinho também, tá? Vou reservar essas duas laterais aqui e vou colocar o fechinho. Esse fechinho é muito duro de soltar porque, ó, o imã dele é ótimo. Então, você use um estilete pra soltá-lo, tá? Parte interna. Como é que ela vai ter que fechar? Opa! Como é que ela vai ter que fechar? Assim. Porque o tecido tem que ficar aqui dentro. Então, o fechinho dela, eu vou colocar aqui da parte interna. O que que eu preciso? Preciso medir o centro. Dezessete, oito e meio. Daí eu venho em cima da placa de corte e marco as duas perninhas do fechinho. É um imã esse fecho, tá? Daí eu vejo aqui se varou do lado de cá. Não varou muito. Eu volto aqui, acho onde marcou. Como o tecido é escuro, muitas vezes a gente não enxerga bem. Não fura em qualquer lugar. Se não enxergou, vira novamente pra localizar onde tá. Esse daqui vai ser colocado assim, ó. Lado interno. Ó, ainda não. Tem vezes que o tecido lá embaixo dificulta a passagem dele. Cuidado com o estilete na mão. Apertem só em cima da placa. Ó, entrou aqui. Eu viro. Com o fundinho do estilete, eu... Abro a perninha do ímã. Ó, ficou certinho, tá? Então eu vou lembrar que ele vai fechar assim. Eu tenho que pôr essa partezinha aqui. Um truque pra vocês agora, ó. Fecho aqui e aqui. Como eu vou saber onde colocar o ímã? O que que eu faço, gente? Segura ele aqui. Põe um tiquinho de cola aqui no ímã. Nós já fizemos isso, essa marcação de ímã, naquela caixa pra DVD, pra... Ó, tá marcadinho aqui. Tiro a cola daqui restante pra não sujar meu tecido. Eu quero ter certeza se ele tá centralizado. 18, 9. Tá certinho. Porque muitas vezes eu posso ter virado, correr um pouquinho a peça de cima. Ó, vou virar bem pra vocês, pra ver se vocês enxergam, ó. Nas duas perninhas eu vou... Marcar uma e depois eu marco a outra, ó. Depois que eu marquei, eu forço um pouquinho mais. Pra conseguir encaixar o... Ó, viro, perninha bailarina, ponho uma pra cada lado. Aí eu faço aqui, ó. Meu teste. Fecho, ponho aqui e venho aqui, ó. Certinho. Agora eu preciso terminar as laterais. Como que eu vou terminar essa lateral? É assim, ó. A minha marcação, pra caber qualquer óculos, ou de grau, ou de sol, é assim, ó. Eu tenho que ter a abertura dessa... Dessa lateral aqui. Então, olha o que eu faço. Tá? Ele tá bem abertinho, ó. Eu preciso agora colocar essa lateralzinha aqui. Muito importante. Meus lados abertos são esses daqui. Eu já vi aluno virando e colocando a abertura a parte de cima aqui, ó. Não pode. O acabamento dela tem que ser aqui pra cima. Então, assim, ó. Ó, encostei aqui. Pego um lápis, risco bem. Eu vou tentar forçar bastante pra vocês enxergarem. Porque como o tecido é escuro, olha só. Dá pra enxergar a marca do lápis? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar dois dedos. Deixa eu pôr esse pra cá, pra fazer assim, ó. Na peça verde, pra vocês enxergarem melhor. Cortar dois dedos. Longe da marca do lápis. E depois eu vou chegar quase a uns centímetros dessa marca, fazendo assim, ó. Tudo que for redondo, oval, fizer curva, eu tenho que cortar dessa forma. Tá? Cortei. Vou fazer o outro lado igualzinho. Marco bem, ó. Marquei. Dois dedos pra cada lado. Se eu não tiver muito tecido pra fazer isso, gente, não adianta pôr tecido justo. Porque depois pode escapar, soltar, abrir a lateralzinha da bolsa. Tem algumas coisas que eu acho que vocês não devem economizar, tá? Se essa lateral do tecido tiver muito justinha aqui, não façam. Descarte esse tecido e pegue outro. Vamos começar a colagem. Quando tem cola, eu tiro minha placa de corte e vou direto pra cá, ó. Olha só. Vou virar de frente pra vocês, pra que vocês enxerguem melhor o que eu vou fazer. Olha o porquê de eu ter colocado a fita pra segurar as laterais. Estão aqui em cima. Elas não podem ficar no mesmo lugar que esse tecido que eu vou subir. Porque senão, depois eu não consigo tirar a fita, ó. Vou começar por esse lado aqui. Daí eu ponho uma fitinha assim, ó. Pra me dar um suporte. Daí venho pra cá, ó. Seguro um pouquinho. E ponho outra aqui, ó. Daí eu giro pra vocês enxergarem melhor, ó. Não posso deixar o tecido ultrapassar essa lateral da abertura. Então, eu seguro ele pra dentro um pouquinho. E ponho uma fitinha aqui, ó. E assim eu subo todas as laterais. Fazendo assim. Posso deixar grosso assim, amarrotado? Não. A gente tem que fazer direitinho. Nem que pra isso eu tenha que abrir um pouquinho, ó. E colocar em ordem. Olha só como ficou minha lateral. Tá? Vou fazer do outro lado a mesma coisa aqui, ó. Agora eu vou fazer virado pra vocês, pra vocês verem aqui primeiro, ó. Eu não ultrapasso essas duas laterais, tá? Eu viro, passo cola em tudo. Puxo com o pincel. Pra que cole bem. E coloco. Essa pontinha aqui da abertura, eu não posso deixar ultrapassar a abertura, senão fica feio, ó. Tá? Viro, posso fazer aqui, ó. Pra segurar bem o lugar que eu quero. Daí vocês, cada um vai fazendo como achar melhor, ó. Eu vou aos pouquinhos, pra ele não criar muita prega. Daí eu ponho um pouquinho de fita pra ir me ajudando. Ó. Mais um pouco de fita. Puxo tudo. Aqui, ó. Criou uma... Posso fazer isso direto na mão? Não, gente. Tem que tá apoiado na mesa. Só no finalzinho, vocês podem levantar. Por que que tem que tá apoiado na mesa? Quando eu faço assim, o tecido não sai do lugar. Então, fica mais fácil. Essas fitas que eu coloquei aqui, ó. Eu vou tirar. E olha. Minha parte interna está pronta. Tá? Agora, eu tenho que colocar isso nisso daqui, ó. Então, o que que eu vou passar? Não posso passar cola aqui. Eu vou passar nessa parte aqui. E eu tenho que passar bastante cola. Porque como eu tenho muito tecido solto aqui, é como aquela parte da bolsa que faz parte desse kit aqui. E... É como aquela parte da bolsa que faz parte desse conjunto. Olha lá. Tá, ó. Passo cola em tudo antes? Passo, mas eu vou aos poucos. E espalho pra cola não escorrer, ó. Viro do outro lado. Vejo se não tem fita crepe pra fora. Aqui tá um pouquinho. Põe ela pra dentro. Ó. Tá? Coloco a primeira parte da tampa. Daí eu puxo assim pra ver se tá certinho. Está. Daí eu começo a pôr fita aqui, ó. Puxo bem. Aqui eu faço de canto, ó. Tá bem colocadinho aqui. Agora eu venho pra cá, ó. Centralizo. Não penso ainda nas laterais. Só nas duas pontas. Porque eu posso ir colando e pode sair do lugar. Então, vou nessa parte aqui. Ó. Dou uma pressionadinha pra... Fecho a bolsinha. Fecho o porta-óculos. E agora sim eu vou pôr fitas aqui, ó. Tá? Porque daí vai colar bem minha lateral. Mas antes eu prendo a tampa e depois... O lado oposto a ela. Só daí eu venho pras laterais, ó. Colocamos as fitas. Mais ou menos cinco a seis horas pra tirar as fitas. E ele está pronto. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Todas as outras peças estão aqui no nosso canal. Deem uma olhadinha. Deixem seu recadinho. Seus comentários. Inscrevam-se no nosso canal. E é claro, não esqueçam de nos acompanhar nas outras redes sociais. Beijos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.